O arquivamento do feito, ou seja, foi reconhecida a nossa preliminar de extrapolação do prazo decadencial e não foi analisado o mérito da questão, ou seja, não se votou, não se declarou caçado, não caçado, culpado ou inocente. Mas nós temos plena convicção de que se esse caso fosse levado a plenário para se analisar o mérito, que ele teria que ser, por bem, mantido no cargo. Ora, senhores, trata-se de uma denúncia feita por alguém do povo que considerava que ele deveria ser caçado administrativamente por responder um processo criminal. Processo esse que a justiça não disse ainda se ele é culpado ou inocente. Processo esse que outros vereadores da atual legislatura também são objeto de investigação, também respondem e não for apautado nenhum processo de caçação contra estes. Isso é ou não é uma perseguição política? Obrigado. Obrigado.